Olá Amores, tudo bom? Já estava esquecendo de gravar a introdução desse vídeo, dessa maquiagem incrível. Eu fui me concentrar em tirar foto e tal, e quase esqueci de gravar a introdução, mas enfim, gente. Essa maquiagem eu fiz para um concursinho que o Elder fez lá pelo Instagram, então eu reproduzi uma maquiagem que ele fez, e eu achei incrível essa maquiagem, maravilhosa. Então eu espero que vocês gostem muito também, tá? Confira lá no meu Instagram mais fotos dessa maquiagem, que tá maravilhosa, tá bom? É isso, amores, vamos lá! Então, meus amores, comecei esse vídeo com a pele já pronta e preparada, olha que maravilhosa, né? Ficou linda, super iluminada. Eu usei a base 300 da Revlon na minha pele, e utilizei esse produto para iluminar, esse produtinho da Louis Ansi. Olha o iluminado, a cor que maravilhosa! Aí eu utilizei esse produtinho na sobrancelha, que é o Eyebrow da MAC, e utilizei o 68 da Inglots para fixar a sombra, já que eu queria uma sombra, assim, bem pigmentada. Então eu fui passando em toda a região da minha pálpebra móvel, abaixo da sobrancelha. Eu também vi que a sobrancelha dele não era tão delineada, tão marcada, então eu tentei deixar um pouco mais natural, os pelinhos mais bagunçadinhos e não tão definido embaixo. Agora eu vou utilizar essa sombra da Tracta, maravilhosa, que eu amo, a minha quebrou, mas ela é super pigmentada, ó, tanto que eu comecei com um pouquinho, mas aí eu já vim com mais, ó, e aí, trabalhar com a sombra, trabalhar no esfumado. É um esfumado bem arredondado, essa maquiagem, e ela tem o côncavo em si bem intenso, bem marcado. Então, por isso que eu fui pegando bastante sombra, fui deixando o côncavo bem marcado, e daí que eu ia esfumando. E pode ver que o meu esfumado não tá tão aberto, assim, como na maioria dos outros tutoriais, né, das outras maquiagens, porque eu segui bem o estilo da maquiagem que ele fez. No cantinho interno ele também deixou bem marcado, então eu peguei um pincelzinho menor e fiz essa marcação, porque com aquele grandão que eu tava não ia conseguir fazer, né. Depois dá um acabamento final nesse esfumado. E agora eu vou utilizar essa sombra em creme da maqui, que é o marrom, pra fazer o esfumado inferior, que também é bem marcado. Então, eu já comecei utilizando uma sombra em creme, pra ela ficar bem intensa, bem pigmentada. Esfumei. E fiz a mesma coisa em cima, ali no canto externo, e foi para o côncavo, ó. Pra intensificar bem mesmo esse côncavo, né, esse canto externo e o canto interno da maquiagem. Aí sempre vai esfumando, sempre vai dando acabamento. Na sequência, com o delineador da Inglot, eu fiz a marcação dentro da linha d'água superior dos meus olhos, pra ficar bem pretinho, gente, isso é acabamento, faz toda a diferença. Já que o contorno em si do olho tava bem preto, né, então eu fiz em cima e embaixo também. Depois eu só esfumei um pouquinho do delineador embaixo, que eu sempre dou uma borradinha pra ele ficar mais marcadinho em teus cílios. Mesma sombra ainda, apliquei em toda a pálpebra móvel, fazendo o acabamento no côncavo, e depois eu vim com um pouquinho só de delineador e esfumei rente aos cílios de cima. Agora eu vou utilizar esse pigmento, as de borboleta, e vou aplicar em toda a região da minha pálpebra móvel. Foi a sombra que eu achei que ficaria mais parecido com a maquiagem que ele fez. Que é um brilho, ele aplica um brilho, mas... Na verdade, não dá pra saber o que ele aplicou, né, gente? Eu não sei. Mas eu primeiro apliquei essa sombra de ácido de borboleta, e depois eu vim com um brilhinho por cima, tentando chegar, né, igualar com o tom que tá lá na foto. Depois disso eu fiz um acabamento no cantinho externo ali, com essa esponjinha, só pra deixar um pouco mais... Levemente mais puxada essa sombra, tá? Um estilo um pouquinho mais alongado, mas bem leve, e mais marcadinho embaixo. Aí eu vou aplicar esse fix da Ana Paula Marçal, em todo o meu rosto, olho, tudo, e vou utilizar um pouquinho desse brilho, que eu falei que foi o que eu apliquei por cima, pra dar aquele efeito bem brilhoso na maquiagem, que aparece muito na foto. Aí depois, máscara de cílios, antes de aplicar o cílios postiço, hoje eu vou usar um cílios bem volumoso, porque é uma das características mais marcantes da maquiagem dele. E depois eu vou misturar o batomzinho Mona Lisa com esse gloss em color da MAC, só pra formar um gloss mesmo com cor, um gloss nude, tá? E aí na sequência ainda eu vou vir com um pouquinho de corretivo mesmo, bem clarinho, no centro, ó, e vou espalhar pras laterais, pra também meio que criar uma cor ali, e tentar chegar ao máximo, próximo ali da foto, né? Então, meus amores, a maquiagem está pronta, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu amei, me senti muito poderosa com ela, deixem nos comentários que eu quero saber, tá bom? Um beijo e até o próximo. E aí Um beijo e até o próximo.